O helicóptero está esperando no outro lado deste multidimitinho Matou uma porra, mano No, porra, não importa Estou na verdade Bem, está bem Não entendi Estou apenas um grande Então, está tudo... Está tudo... Estou muito bem Não entendi Não entendi O que é que você tem que seguir em casa? Não, isso já deve ser dois anos. Vamos lá, vamos lá onde eu não tenho. Eu preciso de ammo. Eu vou te dar municione, onde você está. Um momento. Você está aqui tudo bem? Sim. Ah, cara. Cara, eu estou esperando que explodem. Não se torne. Não se torne. Não se torne. Eu estou sem municione. E você ainda tem o granáte, então, como você tem? Eu vou me isso. Não se torne. 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 Você está tudo bem? Não se torne. 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 Já está. Já. Já, por favor. Não há nada. 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 Que não há nada. Das que eu vou pegar o nosso caminho. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu vejo. Estrela por mim aqui. Você flasca. Você está. 10 armas. Eu não vejo. Eu não vejo mais. Eu não vejo. 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 Lachy hit. É tudo normal? Sim. Já não conseguiu pôr. Próv-se já não obvias o meu marco. Ví, está. E aí, Daz, já tem um estudo? Não era assim, até que você está interrompado dole. Estou me para a sua posição e-mail? Me? Me? Ostras! Estou sem nem lembrar. Deve ser muito divertido. Você está falando de Jim Valentine. Estou com você. Estou com esse e-mail. Estou mal. Estou com esse e-mail. Estou bem. Estou com o seu perfil. Estou. Estou mais com você. O que é isso? 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 É mais fácil, é mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil, é mais fácil. É só um número 1, ó. É só que é assim, tí vole. Vamos para mim, eu tenho algo para ti. DÎKUJI. Eu acho que você tem alguma coisa. O que? O que? Sim, sim. Obrigado. Eu acho que você tem alguma coisa. Vamos lá. Eu vou 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 lá. Mas não acredito que você pode me fazer tão fácilmente. A tromba está esperando por nós para estar novas da comunicação. Então vamos lá na mesma direção. Eu vou lá. 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 Ok. 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 Eu vou lá. Eu vou lá. Ok. 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 Peguei carnetto. Onde você vai para o carro? Não há nada. Não há nada. Então você espera. Ajaj. Tiole, já se me nestai chitnou. A ukáza mi to večko na poslední chvíli. Fuuu. Tady si mám lekárnu. On to prostřelí raketou skrz barák. Ajaj, sorry. Počkej. Jo, ale to chvíli, trvá. O, hele, odpráv s tím a zase hned tam. Jo, jo, vydrž. Ty vole, kurva. Vypadá, vydrž. Vypadá, vydrž. Vypadá, vydrž. Vypadá, vydrž. Vydrž. Lolo. Vypadá, vydrž. 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 Eu preciso de arma. Ví na hora, depois dám tu amunicí. Não, não, não. Então, vamos lá. Hum, eu preciso ver. Díquo que eu faço, já me dá para o broguer sem e vou pegar o bravo. Eu vou pegar o bravo. Ok, ok. Ok, ok. Pichuho, já se leque. Como o municí se bát nemusíš, tu ti dám, já estejná brocumici nemám. Akorát se nepoklopil, proč žádáš municí, když tam teče robot. Aha. Tehle, kde jsou s tíma laserama? Ptáme na oře. Auuu. Ty, odkud se furt... Dobre, no. Kudy choděj? Tám je cezura, aha. Jo, pres na trefa. Lo, dobře jste mi skopnout ze žebříku. Ale zdopojte, že se nedláhne toho zápka, čo tam strělal. Je to zase sem? Jo, to já nevím. Jo, je to na druhé straně tej brány. Jo. Jo, jo. Já se tam nedostanu, ne? Já se na tej druhé straně bránu. Jo, chodím. Je to na druhé straně. Jo, že to je na druhé straně proč. Jo, už byl žení. Jo, už byl žení. No, tak, jo, už byl žení. Chodně, kde jsme od tohořit na prvoučku. O que é isso? Eu vou tentar dar uma palha, não vou tentar dar uma palha! Hoje eu vou tentar dar uma palha, mas é mais acionado. Eu vou tentar dar uma palha, mas não vou tentar. Hum? Tchau, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neboj, dám ti to dát. Ještě vystřílim posledních patnáct nábojů, co mám. A jsem úplně plong. Nemám ani jednu zbraň. Ani jednu nic nemám. Mám poslední tři náboje. No, tak teďka no. Takže teďka to je na tobě. Chodím pouze za tebou. Nemám ani odstřelováčku, ani brokovníci nemám nic, no. Takže teďka už jedu jednu falou. Ty stáčíš? Jo. Kurla, kudy mám jít? Práš, pojď mi okolo, když nemáš náboje. Nemám. Jo, ještě tady, no. No, granáty mě nedávej, poslepujte to vůbec. Ale, nechaj si to. Takže, atlepujeme. Nemám. Nemám. Takže tak. Nemám. Nechaj si ma pojď. Nemám. Nemám. Vrátek. Vamos! 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 Que tal! Vamos! Vamos! Eu tenho um lugar. Aqui está muito bom. Olha, como você está aqui. Tá bom, gente. Então se você quiser dar magnum, que eu já achei magnum, mas é muito bom, porque eu não vou ficar com quem é na boca. Eu tô brava aqui Aparei atenete v 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 E aí O que é a 2ª? E a da 1ª? No, máš tady náboje no. Ale, no tak. Ale, tu jsem chrobák. Jo, počkej. Je na mostě. Není. On už je u nás. On už je tady. Kurva. Oh shit. Oh shit. No pěkný no. Já nemám munici na to, abych ho sejmul. Máš, tak mi pomož. Mám jen pistol. OK. Někaj. O que é isso? O que é que você faz? O que é que você fez? Obrigado! Tem aqui município? Eu não posso pegar, não tem mais. Você tem municão, mas. Eu não posso pegar. Eu não posso pegar. Eu não posso pegar. Eu não posso pegar. Não dám zambíci, eu já estou fazendo zambíci. Eu já não tenho lugar. Olha, você tem uma espécie de brinquedos. Pronto, você tem uma espécie de brinquedos. Morte de nábois, 23. Ai ai. Tio, mole. Co é? Vá! Seu pai tem que estar bem. Mas o outro está aí, Pibu. Eu acho que aqui também foi um município, mas não soube. Sim, aqui está. Não, eu tenho um município. Sim, eu tenho um município. Eu tenho um município. Não tenho. Não me esqueça que eu tenho um município. Você vai para você. Eu tenho um município. Eu tenho um município. Eu tenho um município. Você vai para você. Eu tenho um município. Eu tenho um município. Não, você vai para mim. Eu tenho um município. Ok. Padej dole, oi, é toho cheio. Preciso de um banho. Mas é toho, banho. Mas você acha que eu tenho um RPG? Sim, eu sei que eu disse. Por que eu não vou olhar? Por que eu não vou olhar? Por que eu não preciso, eu preciso desviar os seus irmãos. Você pode me ouvir com um RPG? Não, então não. Eu sei que você pode ser usados com um RPG. Você pode experimentar? Sim, experimentar. Tadá! Ok, você não se selecionou o Locker, então... Eu não tenho. Eu não tenho. Então, vamos. Vamos. Precisamos. Precisamos. Assim, mas ela está lá na Cola, não é isso também? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. E isso, a aqui você precisa? Settings. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso de armazão. Eu preciso de armazão. Você me deixou de fora. Eu preciso de armazão, então... Olá! Você já está na minha vida. Isso é tudo, isso é tudo seu. O que é? Você tem uma briga? O que é? Você vê. Eu tenho um armazão. Tudo bem. O que é? Como é que aconteceu? O que é que aconteceu? Coa é que você vai morrer. Você sabe que caíram. Ele não está chegando com os estrangeiros. Não acredito. Ah, sacra. Aplau. No. No, to máme dobré místo na předávání munice. Pojď dál radši nebo někam jinam. Máš tady munici do brokovice, tak to se sbírej aspoň. Hle, čekaj se stělím. Je pryč. A je mrtvý. Aha. A je mrtvý. Je předává os předávání. Předává s ozbýš. Tenkrátkama, řík. aber, řík. Jóu, řík. Pakdeji. Že ozbýš. Že ozbýš. Že ozbýš. Že kateji. ... ... ... E assim ficou pronto. E aí Hahahaha Tivo, olha, znova, viu? Música Oooo, tu doçla Lux, eu quero ver o que é isso. Uhum. Mole! Não, 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 não. Eu preciso de armadilha. Eu preciso de armadilha. Eu preciso de armadilha. Tivo, hned se spamli ke mne, jo? Koda, odkud máme stříly? Ja... ... ... ... Não, 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 não. Conexão. Você me abrindo atrás de lá. Deberto. O que é isso? 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 Você tem 4 armadas. 3. Não, então 3, eu apenas 1. Isso já é sua caridade, você precisa de alguma forma. É importante que você possa ir para trás. Você está até lá, mas agora eu tenho que se preocupar. Vamos lá. 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 Onde está o ober? Não. Ele é buguei. Ele é buguei. Ele é buguei na cidade. Ele é buguei. Ele vai para a dver e não vai abrir. Ele é brilho. Tchau, vou te dar um pouco. Tchau, vou te dar um pouco, senhora Valentina. Oh, e você também. Vamos lá Vamos lá! 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 Vamos lá!